Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vou falar sobre uma das minhas paixões, que é Lana Del Rey. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Lana Del Rey. Tem poucas pessoas que eu posso dizer que eu sou realmente fã, principalmente, não sei, da música. E é muito engraçado porque eu posso dizer que eu sou fã desde que eu conheci a Lana Del Rey. Acho que em 2012 ou 2013, eu não me lembro exatamente. Mas lembro que eu fui num show dela que teve aqui em 2013, no Brasil. Está tendo shows dela aqui agora no Mita, no festival aqui, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre duas paixões, literatura e Lana Del Rey. E juntar essas duas coisas. Tem muitas referências a filmes e a outros músicos na obra da Lana Del Rey ao longo dessa década, né? De trabalhos dela. E cada vez mais ela se torna uma letrista, assim, uma poeta mesmo, das mais contundentes, na minha opinião, dentro dessa indústria pop, enfim. E ela é uma letrista, eu acho, na minha opinião, brilhante. E ela usa também muitas referências da literatura, algumas muito explícitas. E eu resolvi trazer algumas indicações literárias ou comentar alguns livros que estão presentes na obra da Laninha. Bom, começando com esse daqui, que é claro, está muito presente, principalmente nos primeiros trabalhos dela. Se a gente for falar do primeiro disco dela, o Born to Die. A gente tem muitas referências ao Nabokov e à Lolita. Essa obra-prima, né, do Nabokov. Escrito em 1955 por esse autor russo, mas escrita quando ele já está nos Estados Unidos, né? Escrita em inglês. Um livro que, apesar de falar de um tema muito polêmico, é um livro absurdamente lírico. Com uma escrita, assim, lindíssima, né? Belíssima. Poética. Assim, absurdamente poética. E algumas músicas da Lana lá do começo, do Born to Die, fazem referências diretas ao Lolita, especificamente. O começo do livro, que é super, super famoso, está presente na música Off to the Races, que está no Born to Die. O livro começa com Lolita, Luz da Minha Vida, Fogo da Minha Carne. E na música ela fala Light of My Life, Fire of My Loins. Ela cita diretamente, né, o Nabokov. Ela também cita o Lolita em músicas como Ride, por exemplo. E também tem uma música, inclusive, que é de longe uma das minhas menos favoritas, mas também tem uma música chamada Lolita, que está no Paradise. O EP dela, que é o Paradise Edition, Born to Die, né? Paradise Edition. Uma continuação do Born to Die. Também no Born to Die, o primeiro disco dela, tem uma música chamada Carmen, que, obviamente, faz uma alusão direta a essa personagem famosa da literatura, personagem que vem desse conto do Prósper Merrimé, intitulado Carmen, escrito em 1845, e que vai inspirar o Bizet, Jorge Bizet, a fazer uma ópera a partir desse conto, uma ópera com o mesmo nome, Carmen, talvez uma das óperas mais famosas, que usa esse mesmo enredo com esse tema de um amor intensíssimo, sombrio, ciumento, um amor violento da cigana Carmen com o Dom José. E esse amor obsessivo do Dom José pela Carmen faz com que eles tenham um final trágico. E dentro dessa música, ela também cita um outro autor, que é o Tennessee Williams, em Um Bond chamado Desejo. Nessa música, Carmen, ela cita Essa é a história da menina que você já conhece, A menina que depende da bondade de estranhos, que acredita na bondade de estranhos. Isso é a fala clássica, uma fala muito famosa dessa peça do Tennessee Williams, escrita em 1947, que tem, talvez, um dos maiores personagens femininos da história, da dramaturgia, que é a Blanche Dubois, uma mulher muito fina, mas em absoluta decadência, que vai parar na casa da sua irmã, Stella, que é casada com um cara muito bruto, chamado Stanley, e lá, ela acaba revelando coisas do seu passado e vai sofrendo um processo de enlouquecimento. Tem até aquele filme do Woody Allen, o Blue Jasmine, que é uma espécie de releitura de Um Bond chamado Desejo. Tem a adaptação cinematográfica também, do Bom chamado Desejo, para o cinema, com o Marlon Brando e a Vivian Lee, fazendo a Blanche Dubois. E uma das mais famosas falas da Blanche é Eu sempre dependi da bondade de estranhos. E todo o universo do Tennessee Williams me parece também dessa coisa de um certo glamour que acabou, que está se desvanecendo, uma espécie de prosperidade americana que encanta os olhos com sua beleza, com suas joias, com seus tecidos, roupas, estilo de vida, que oferece sonhos, mas que no fim das contas acaba sendo sempre uma completa desilusão, para mim é a tônica principalmente do começo ali da obra da Lana, que é um pouco sobre a desgraceira do sonho americano, com seu brilho e ao mesmo tempo a sua desgraça sempre termina em desgraça. Não é diferente aqui, no caso do Bom chamado Desejo, que tem também um final dos mais tristes, assim, para mim, do teatro. Então, Um Bom chamado Desejo também está na obra da Lana. Nesse EP que ela lança, Paradise Edition, também tem uma música em que ela dá o nome, do mesmo nome de um poema do Walt Whitman, que está no Folhas de Relva, que é o Eu Canto o Corpo Elétrico. I Sing the Body Electric. I Sing the Body Electric I Sing the Body Electric Baby I Sing the Body Electric I Sing the Body Electric Sing the Body Electric O Folhas de Relva é um longo poema do Whitman. Quem já leu o Folhas de Relva consegue ver muitos paralelos entre a lírica da Lana e a lírica do Whitman. São muito semelhantes em relação a uma certa liberdade na metrificação, os versos livres. O Whitman é um dos pais do verso livre. Usa muitas reticências e tem uma espécie de contemplação quase metafísica da beleza das coisas, da natureza, da existência, quase transcendental, muito inspirado pelo transcendentalismo e por outras correntes que estavam em voga no caso do Whitman no século XIX. E ele é uma espécie também de pai dos poetas da geração Beat, que também vão influenciar muito a Lana, e também do movimento hippie, do amor livre. E no poema Eu Canto o Corpo Elétrico, I Sing the Body Electric, ele faz um elogio sobre os corpos, sobre os corpos das diferentes pessoas. homens, mulheres, crianças, adultos, brancos, negros. Ele faz um canto de tudo aquilo que ele vê por uma América no século XIX, mas vendo a beleza da constituição física das pessoas. É uma das coisas mais lindas que tem. Corpos de homens e mulheres me cercam e eu os cerco. Não vão me deixar escapar, nem eu a eles. Até que siga com eles e os responda e os ame. A expressão de um corpo, de um homem ou mulher, são demais da conta. O homem é perfeito. A mulher é perfeita também. A expressão de um homem não está só na sua face, está nos seus membros, nas suas articulações. Está, curiosamente, nas juntas, nos quadris, nos pulsos. Está no seu jeito de andar, no porte do seu pescoço, na flexão da sua cintura, dos joelhos. Não há roupa que esconda. E eu já percebi que estar junto de quem eu gosto me basta. Ficar na companhia dos outros, num fim de tarde, me basta. Estar cercado por suas carnes tão belas, curiosas, carnes gargalhantes, sem fôlego, me basta. Passar no meio deles, dos corpos, tocar qualquer um. Pousar de leve o meu braço ao redor, no pescoço dele ou no pescoço dela. Por um momento, o que é isso? Eu não peço delícia melhor. Eu mergulho nisso, como num mar. Tem alguma coisa em ficar perto dos corpos de homens e mulheres, e no olhar, e no contato, e nos seus cheiros, que satisfazem a alma? Todas as coisas satisfazem a alma. Mas essas, sim, satisfazem a alma. É muito lindo, gente, é muito lindo. Tem uma música dela, do Blue Bannisters, que é o Black Bathing Suit, que ela fala Looking at me, looking over at you. Ela fala sobre eu olhar você vendo eu te olhando. Enfim, tem... eu vejo muitas semelhanças. Outro autor que também está citado numa das músicas da Lana é o Oscar Wilde, que tem um ensaio chamado A Decadência da Mentira, e tem um verso numa música dela, chamada Gods and Monsters, que está no Paradise também, que diz Life imitates art. A vida imita a arte. É uma inversão de uma máxima que dizia que a arte imita a vida. Essa inversão é feita pelo Oscar Wilde, nesse ensaio que é um ensaio sobre estética, sobre arte, e ele termina um diálogo, o ensaio, e ele termina esse diálogo chegando a considerações sobre uma espécie de uma independência da arte em relação à vida. A arte tem que se independer da vida, ela cria a vida, né? Ela é algo em si mesma. E ele diz assim, é muito lindo no final do Oscar Wilde, que ele fala assim, A arte nunca exprime mais nada, a não ser a própria arte. Tem uma vida independente. A arte é independente, como o pensamento. E se desenvolve puramente em suas próprias linhas. Não é necessariamente realista quando o período é um período de realismo. Não é espiritualista em uma idade de fé, por exemplo. Não é produto da sua época com a qual está sempre a arte, está sempre em desacordo com a sua época. E a história que nos revela é a história do seu progresso, do progresso da arte. Às vezes, volta sobre os seus próprios passos e faz ressurgir alguma antiga forma. Outras vezes, vai adiante da sua época e produz uma obra que será compreendida e admirada apenas no século futuro. Em caso algum, representa o seu tempo. A arte morre quando ela deixa de ser imaginativa. A vida imita muito mais a arte do que é imitada pela arte. Life imitates art. E eu acho que o que ele fala aqui também tem muito a ver com a própria ideia, talvez, que eu vejo na ideia da escrita e da produção artística da Lana em relação à arte. Inclusive, é coisa do retorno a formas antigas para se criar algo novo. Nada é novo, né? O novo é todo carregado de velho e o velho pode ser também novíssimo, se visto de novo. Outro livro que dá, inclusive, título a um dos álbuns da Lana é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Livro de 62. E nesse livro, que é um futuro distópico, né? A gente tem um grupo de camaradas e o nosso protagonista, o Alex, eles criam um termo chamado ultraviolência, que eles praticam para poder gastar as energias da juventude e são arruaceiros, são tipo uns bullies, assim, né? São uns criminosos. E eles são uns delinquentes e tal, e criam esse termo ultraviolência. A Lana Del Rey pega emprestado esse nome e cria o seu segundo álbum de estúdio, chamado Ultraviolence, inclusive com a faixa título Ultraviolence, que é uma música que fala sobre relacionamentos violentos, né? Ultraviolence, 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 ultraviolence. Em que a paixão e a morte e a dor estão muito imbricadas, em que você não consegue separar uma coisa da outra. Músicas dolorosas, difíceis. A lírica da Lana Del Rey é toda atravessada por imagens muito belas e muito violentas também, de muita dor, muita melancolia, né? Ela também se inspira muito nos poetas beat. Nesse mesmo disco tem uma música chamada Brooklyn Baby, em que ela fala sobre os poetas beat. Um exemplo dos mais famosos é o poema Weave, né? Howell, do Alan Ginsberg, que é bárbaro, maravilhoso, e com certeza a forma de escrita também do Ginsberg influencia muito a Lana Del Rey. Outra poeta que é muito influente para a poética da Lana é a poeta norte-americana Sylvia Platt. E a Sylvia Platt é também uma... Tem uma música que está presente no disco Norman Fucking Rockwell, para mim a obra-prima da Lana Del Rey, e para muitos. Mas a última música desse disco iria se chamar Sylvia Platt, mas depois ela troca o título. O nome da música é um título gigante. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have. A esperança é uma coisa perigosa para uma mulher como eu ter, mas eu tenho. E tem uns versos em que ela fala... I've been tearing around in my fucking nightgown 24x7 Sylvia Platt. A minha tradução vai ser sempre ruim, tá? Mas eu estive por aí com a minha camisola 24 horas por dia... Sylvia Platt. Toda essa escrita melancólica, lírica, também faz lembrar muito a escrita da Sylvia Platt. Seja no romance dela, o The Bell Jar, a Redoma de Vidro, que é um livro profundamente triste, depressivo e belíssimo. E na poesia também, né? Da Sylvia. Seja no seu livro de poemas mais famoso, o Ariel. Tá pra sair agora uma edição nova com todos os poemas da Sylvia Platt. Ou pelo menos uma grande seleta. Vai sair pela Companhia das Letras. Eu tô doido por esse lançamento. A escrita da Sylvia Platt, que usa muitas imagens de sonho, às vezes muito complexas, cheias de... Muito pictóricas, Mas com muitas fusões de figuras, de símbolos. Uma carga simbólica muito forte. E uma carga emocional também muito forte. E também tem toda uma relação, eu acho que, com a mítica da figura da Sylvia Platt, que tem uma história com quadros depressivos, tem uma história super triste, né? E com essa figura dessa mulher muito linda, muito bela, que morre muito jovem. Assim como, é claro, a Marilyn. Que é uma grande referência, mais do que inegável, como uma grande referência, né? Como o ícone Marilyn pra Lana Del Rey. Que ela, inclusive, simula em clipes, né? Seja lá no começo da carreira dela. Fazendo o Happy Birthday... Replicando o Happy Birthday... Pro Presidente... É... No clipe de... National Anthem... Do primeiro disco, Born to Die. Happy Birthday, Mr. Presidente... For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel, and our problems by the time we thank you so much. Everybody! Seja agora, fazendo um clipe, o último clipe que saiu dela, chama Candy Necklace. Que ela está, aparece de Marilyn, e aparece de Marilyn fazendo psicanálise. E eu penso muito nesse livro de fragmentos da Marilyn, que são poemas, anotações íntimas e cartas da Marilyn, que saiu pela Tordesilhas. É um livro bem forte, bem bonito, com muitas imagens e com trechos de bilhetes, de cartas de poesias que a própria Marilyn escreve. E muitas vezes a escrita da Marilyn também é muito truncada, é muito perturbada, assim, e muito sofrida, porque confunde a imagem que faziam dela, o desejo que criaram, a figura que criaram para ser desejada dela, e ao mesmo tempo a dor que ela sentia por talvez não ser muito compreendida, por sumir, afogar ali, debaixo daquela criação, daquele personagem que criaram para ela. Um personagem que tinha que ser o ícone absoluto da beleza, para onde todos os olhos e desejos da humanidade deviam estar direcionados. As cartas da Marilyn para o psiquiatra dela, para o analista dela, são muito fortes. Tem umas que ela já está até, inclusive, me parece meio dissociando as coisas. E eu lembro, tem uma música recente da Lana Del Rey, que está no último álbum dela, no Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard, que é o álbum mais recente. Tem uma música que é uma música absurdamente confissional, que é um poema, na verdade ela é uma música sem refrão, é uma música bem longa, chamada Fingertips. E nessa música, ela, para mim, escreve de uma forma muito semelhante à Sylvia Plath, mas muito semelhante à Marilyn. É uma espécie de diário confessional, de imagens atravessadas, assim, sobrepostas, da própria vida da Lana Del Rey, se questionando sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o suicídio, sobre a melancolia. E, ao mesmo tempo, misturando imagens do passado dela e se questionando sobre questões familiares, ter filhos, apesar de acharem que ela é incapaz de ter filhos. Questões que assombram muito a própria Marilyn também. E a gente vê isso nos fragmentos dela aqui nesse livro. Assim como a gente também vê nos diários da Sylvia Plath, que eu não consegui ler ainda os diários da Sylvia Plath todos, porque eu fico muito perturbado, eu fico muito mal. Então, eu ainda não consegui ler. Eu preciso estar bem, eu acho, para poder ler eles. Um outro autor que a Lana também cita num álbum chamado Honeymoon, ela tem uma faixa de interlúdio em que ela lê um poema, o início de um poema, do T.S. Eliot, que é um poema belíssimo, um poema muito lindo, chamado Burnt Norton, que está no Quatro Quartetos. É um poema escrito em 1941, e eu acho um dos poemas mais lindos. Essa faixa não é uma música, ela realmente recitando, mas ela está ali no meio do disco do Honeymoon, e eu acho um dos versos mais lindos da poesia americana. E diz assim... O tempo presente e o tempo passado estão, talvez, ambos presentes no tempo futuro, e o futuro está contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que poderia ter sido é apenas uma abstração, e permanece como perpétua possibilidade somente num mundo de especulações. O que poderia ter sido e o que foi apontam para um só fim, que é sempre o presente. Passos ecoam na memória, por um corredor que nós não percorremos, em direção a uma porta que nós não atravessamos, em direção ao Jardim das Rosas. Eu acho lindíssimo. Então, o Elliot também é uma referência para ela. Essa edição dos poemas completos do T.S. Elliot, pela Companhia das Letras, é um dos meus livros de poesia favoritos da estante. Eu acho ele, assim, de uma fineza lindo pra caramba. E, claro, também, não tem como não falar do Fitzgerald. O Scott Fitzgerald com o Grande Gatsby, seu maior livro, sua obra-prima, que a Lana Del Rey não chega a citar, assim, nenhum trecho, eu acho, né? Posso estar enganado, mas especificamente. Mas todo o imaginário Fitzgerald também, de uma decadência, de um glamour americano, mas também de uma sensação de solidão, uma tristeza dentro de uma efusividade, de uma alegria, de uma festa, assim. Tem tudo a ver com a Lana Del Rey. Inclusive, ela tem uma música, o Young and Beautiful, que foi uma música feita pro filme do Grande Gatsby, a adaptação do Baz Luhrmann. Essa música que é uma das músicas mais famosas, mais ouvidas, assim, da Lana. Mas todo o Fitzgerald, em geral, assim, o Suave é a Noite, os contos do Fitzgerald, o Fitzgerald tem contos maravilhosos sobre a era do jazz, sobre os Estados Unidos, naquele frenesi do Charleston, dos anos 20. Então tem o conto Berenice Corta o Cabelo, tem o conto O Diamante do Tamanho do Ritz. Todos esses contos também evocam uma atmosfera absurdamente Lana Del Rey e Ana. E a Lana, ela também escreve poesias, além das poesias que são as músicas, ela também tem um livro de poesias, que é o Violet Bent Backwards Over the Grass. Não foi traduzido ainda aqui, mas é um livro, eu como fã zoca, é um livro cheio de imagens, que ela própria tirou, misturado com imagens antigas, fotografias antigas. E o livro é todo feito de poemas que ela escreve na máquina. E o livro é um pouco um facsímile, então tem algumas rasuras dela e tal. Algumas dá para ver que ela escreveu a mão, por cima, refez alguns versos. Enfim, e tem poemas muito lindos aqui, muito lindos. Tem um chamado Descalça no Linóleo, que eu acho muito lindo. Lembra muito a Sylvia Platt, com certeza. Tem um outro que se chama The Land of a Thousand Fires, A Terra de Mil Fogos, que também acho lindo. Tem muitos outros livros aqui que eu poderia incluir nessas listas, mas aí também seriam mais associações minhas. Eu faço associações de letras da Lana até com sonetos do Shakespeare. Assim, eu acho que tem coisas da Lana que me lembram as irmãs Brontë, me lembra a Emily Brontë, o Morro dos Ventos Uivantes, toda uma relação passional que tem no Morro dos Ventos Uivantes. Por mais que ela não cite diretamente, mas eu acho que tem uma relação dessa paixão sombria, sempre trágica, triste, mas uma entrega também um pouco absoluta, o não saber viver pela metade. Assim, você tem que viver tudo muito intensamente. Me lembra... Me lembra... Madame Bovary um pouco também. Aliás, um dos próximos vídeos do canal que estou fazendo essa releitura no momento. Mas também me lembra, tem algo ali que me lembra o eu lírico da Lana. Enfim, um vídeo homenagem a uma cantora e artista, poeta, que eu gosto muito e como a literatura está presente na obra dela. Me digam aqui embaixo o que vocês conhecem, se vocês gostam também de Lana Del Rey, quais outros livros vocês associam à obra dela ou filmes também e músicas. Bom, aí são inúmeros porque ela também tem canções muito cinematográficas com muitas referências de cinema, de música e de literatura. Me digam aqui embaixo quais são as suas favoritas da Lana. Vamos bater um papo aqui embaixo. não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixar o seu comentário aqui embaixo. Divulgar também esse canal porque isso ajuda muito a gente se ver no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto